Vamos conversar hoje sobre lanes do Wild Rift. Existem 5 lanes aqui e qual que é a mais fácil pra você subir de elo na Solo Key, tá? Vamos falar qual que é a melhor lane aqui, desde o elo platina até o elo challenger, tá? Isso é importante e vai mudar muito. Pra começar aqui, eu quero explicar essa diferença. Se você joga do platina, do ouro, é lógico, né? É porque abaixo do ouro ali, cara, você tá iniciando, é iniciante. Chegou no platina, você já não é mais iniciante, você pode jogar pouco, você pode estar jogando mal ainda, você pode ter que melhorar, tá? Então, se você tá jogando do platina até o mestre 25 PDLs, entendeu? Pode-se dizer assim. Até o grão-mestre, pode-se dizer também. É porque o mestre 25, 15 PDLs ali já começa a pegar uns grão-mestre, até os challenger, tá? Você tá jogando um meta diferente. Lanes diferentes, coisas diferentes, tá? Então, esse lugar aí, eu te dou a dica, deixa eu ver nos personagens aqui, de você subir na jungle, tá? Carregando. Sobe na jungle, carregando. Meu irmão do céu. A câmera tá na frente, eu não consigo clicar no que eu quero. Achei. Tá aqui, ó. Campeões. Por que você vai subir na jungle aqui? Porque você vai buscar... E aqui eu vou te dar mais... Vou diminuir mais isso aqui pra ficar mais fácil. Então, se você tá no platina, até o diamante. Diamante. Chegou no diamante ali, diamante 4, entendeu? Você vai subir de jungle com personagens simples e que só farma. Você não vai importar em gankar, você não vai importar em fazer nada. Fazer nada no jogo. Você só vai importar em farmar, 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 farmar. Trocar o objetivo se der. Não precisa brigar no objetivo. A menos que seu time esteja de vantagem. E ler o jogo. O que é ler o jogo? Meu irmão. Minha bot lane tá forte. Ela vai pro dragão, eu vou com ela. Meu irmão. Meu mid está forte. Ele foi pro dragão, eu vou com ele. Meu mid está forte. Ele vai fazer uma jogada, eu vou fazer com ele. Tem uma jogada que tá 5 contra 3 no meu time, eu vou fazer também. Você só quer ganhar vantagem pra você. Quem são os jungle que você vai usar pra isso, por exemplo? Mordecais é um que você pode usar. Volibear é um que você pode usar. Atrox é um que você pode usar. Gwen é uma que você pode usar. Kayle é uma que você pode usar. Mundo é um que você pode usar. Mastery. Shyvana, cadê? Shyvana tá aqui. Mastery, cadê? Mastery também. É um outro personagem que você pode usar. Claro, vê lá a tier list. Eu não sei se eu lancei já, mas vê a tier list lá. Pega um tier list SSS ou um S pra você ir treinando também. Porque aí você já ganha duas coisas ao mesmo tempo. Viego é um que você pode usar. Giga é muito bom nessa estratégia, tá? Muito bom mesmo. E ele é um SSS, por exemplo. Então você pode estar usando ele tranquilamente. Você só vai farmar. Se você ver que tem algum campo seu aberto, você tá errado, tá? O foco é limpa todos os seus campos. Você tem seis campos, todos tem que estar acabados. Você tem que limpar sempre. Limpa os seis, faz uma jogada. Limpa os seis, faz uma jogada. Só não vai fazer uma jogada fora disso, quando você tiver uma oportunidade, igual eu te falei. Sim, x4, entra e faz uma jogada. Não tenta base a front. Você só quer pegar kill. Você vai pegar todo o recurso e ganhar. E esse duplo latina até o diamante jogando na tier. Beleza? Leitura de jogo, visão de mapa e pegar kill, pegar farm. Fechou todos os itens, cinco itens, ganha o jogo. É isso que você vai fazer com esses personagens que eu te falei. Beleza? Do diamante ao mestre, vai mudar um pouco mais. Aí depende da sua habilidade. Eu sou muito habilidoso com personagens do meta. Vi eu. O exemplo que eu te dei. Continuo jogando com ele. Mas aqui você começa a pegar pequenas vantagens. Meu irmão, você vai fazer jogadas mais arriscadas aqui, entendeu? Você quer essa vantagem, por exemplo, você quer gankar uma bot lane ali, um 3 contra 2, com certeza. Mas você vai fazer a front, marcar, pingar, pingar, pingar e começar a fazer gank em horários corretos. Vai givar, por exemplo, eu fiz aqui blue, lobo, nem fiz só. Blue, lobo, galinha, head. Vou fazer as pedras para ir para o aronguejo, entendeu? Ou vou fazer direto o aronguejo. Mas você viu que a bot lane está avançada. Você tem a possibilidade de gank. Você está entendendo que aqui você tem que ter gank. Tem que givar alguma coisa para fazer outra coisa. Tem a possibilidade de gank, entendeu? Ou está na top lane, está na hora do caranguejo da top lane que os caras vão brigar lá. Você está lá perto. Giva seu campo e vai lá. Porque você vai pegar sua kill e vai dar uma vantagem para o seu top lane. Então você começa a ter que fazer o farm. Lembra que você tinha que fazer o farm? Só o farm que você fazia antes. Mas agora você começa a fazer o farm e entregar vantagem para o jogo. Tá bom? Começa a ficar um pouco mais difícil, concorda? Aqui a jungle ainda é a melhor lane para subir, tá? Mas você já começa podendo mudar de lane. E a lane que eu te indico para subir do diamante e mestre é o mid lane, né? Por quê? Lembra que eu te falei sobre entregar vantagem? Do diamante até o mestre ali, até o grão-mestre, né? Pode-se dizer diamante, mestre e ali mestre 25, que seria quase o grão-mestre. Vamos colocar do mestre ao grão-mestre. Você tem que entregar vantagem para o seu time. E mid lane é muito bom de fazer isso. Por quê? Você está no meio. Você pode descer, subir e ajudar o jungle. Você está entendendo? Então qual que é a vantagem do mid lane? Pega o mid lane que limpa o wave muito fácil. Quem são esses mid lane aqui? Ziggs limpa o wave muito fácil. Lissandra limpa o wave muito fácil. Que um combo de skill, puf, estoura o wave, entendeu? Deixa eu ver quem mais que limpa o wave muito fácil aqui no mid. Tem que ser um range que... TF limpa o wave muito fácil, entendeu? Você joga as cartas ali, limpou o wave muito fácil ali, entendeu? Então, até a Oriana, mas toma cuidado um pouquinho com a Oriana. Lux limpou o wave muito fácil. Tem o E dela que bate muito bem lá e aí marca os minas. Tu, 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 um hit cada já limpou, entendeu? Você vai pegar isso para quê? Galho até é uma boa também para pegar. Por quê? Vamos lá. Vou te dar os times aqui, entendeu? Começou a wave, você veio aqui. Limpou o wave com um E mais rápido que todo mundo. E é a sua passiva, entendeu? Saiu correndo, conseguiu um ar de deep, entendeu? Essa sua ar de deep está ajudando o seu jungle. Pequena vantagem, porque você tem a localização do jungle adversário. O tracking do jungle adversário. Nice. Deu ali, continuou farmando. Deu 1,25. Horário do caranguejo, do aronguejo. Seu jungle vai buscar, o outro jungle vem buscar também. Você limpou sua wave, desceu mais rápido que o mid de adversário. Ajudou seu jungle, 2 contra 1. Seu jungle pegou o aronguejo. Vantagem, seu jungle, entendeu? Deu 2 minutos, o escorpião do top vai nascer. Puxou seu wave, chegou no top. Principalmente se você estiver junto com o seu jungle, né? Muito bom, seria, né? Você vai lá, ajudou seu time a pegar o escorpião. Nem matou o cara. Não estou falando de fazer jogada grande. Só entregar vantagem. Entregou vantagem para o seu top laner. GG, seu top laner está mais forte, entendeu? E vai assim, entendeu? Agora, Lux, por exemplo. Olha como o Lux é legal. Pegou o ultimate, level 5. Utou na torre lá embaixo, meiou os dois caras. Para sua bot lane ter vantagem. Vantagem para a bot lane. Olha o tanto que você mexeu no jogo. Sem nem dar kill. Você nem deu kill. Você só mexeu no jogo, ficando no mid, andando para lá e para cá. Entendeu? Então, para mim, do diamante 4 ali, até o grão-mestre, mid é a lane mais fácil de você subir. Exatamente por isso. Aqui entra um problema, que é o grão-mestre. Por que o mid perde isso, entendeu? No grão-mestre. A jungle também continua sendo muito boa, mas ela começa a ficar difícil também, tá? Voltando aqui. A jungle é muito boa para você subir também nesse elo, mas ela começa a ficar muito difícil, porque você tem que olhar muita coisa, entendeu? Você tem que farmar, voltar a farmar, roubar jungle adversário, punir jungle adversário, e outras coisas do tipo. Começa a ficar difícil. Até aí não precisava, era fácil. Só se você farmar os seus mid e ficar forte e ganhar. Agora não. Até os jungle mudam. Por exemplo, shivano já fica complicado, mas se tem que ser muito bom com esse personagem para jogar. Aqui você vai ter que jogar com jungle, que dá mais gank e dá mais vantagem. Então, mid. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, retrocedendo. Platina até o mestre. Ah, estou. Está o diamante 4. Jungle. Full farm. E é isso. Diamante 4 até o grão-mestre. Até o mestre 25 peda-hélice ali, mais ou menos, igual eu te falei. Você vai jogar mid, só dando pressão e ajuda. Pressão e vantagem. Pressão e vantagem, beleza? E aí você entra no grão-mestre. O mestre 25 peda-hélice até o grão-mestre challenge. O que volta, além de ser a melhor lane de novo para subir, a melhor é jungle, mas com toda aquela responsabilidade agora ainda mais, porque o outro jungle é bom também. Mas, e aqui complica demais, porque o jogo fica mais difícil depende do seu time também, depende de outras coisas, tá? Mas a melhor lane vira suporte. Por quê? Porque acaba sendo a lane que mais dá vantagem no jogo. Mas como assim? Mid lane não é a lane que dá mais vantagem no jogo? Aqui não. Porque a partir daqui, o mid vira uma lane que o 1x1 vai começar a contar muito. No mestre, no diamante, muita gente que tá no mid não sabe punir, exatamente porque a lane é pequena. Então quando o cara vai, tipo assim, o cara picou lá a Lissandra, Ziggs e coisa do tipo, e soltou lá a bombinha, limpou a wave rapidão, o TF, e sumiu, o outro cara fica meio perdido. A maioria das vezes, por isso que eu tô te falando, tem elo. A maioria das vezes o outro cara fala assim, e agora? Eu tenho que limpar essa wave aqui, eu vou perder a wave, meu Deus do céu, se eu subir junto com ele, aí ele sobe junto, aí ele sobe atrasado, e ele perde a wave enquanto existe, e ele não faz nada. E aí começa a complicar muito. Agora, no groundmaster pra cima, já não acontece mais, cara. Vai acontecer um jogo ou outro, mas a maioria não acontece. A maioria da galera aqui, já entendeu, que eu preciso pegar um pique, sabendo da desvantagem e vantagem dele. Então, por exemplo, peguei Ziggs, peguei Lissandra. Aí o cara vem e me mete, sei lá, um Akshan, um... um... um Ione, uma... qualquer coisa, assim, que é chato, que se você deixar ele na linha, ele vai levar sua torre. Então, se você vai e puxa, ele nem segue, ele só vai lá, destrói seu negócio e vai na torre punir, entendeu? E aí você tem que ficar. E aí começa a complicar, entendeu? Ou esse cara pega um pique em desvantagem, por exemplo. Tá, eu preciso... Eu tô em desvantagem aqui, sei lá. Lissandra contra... Kassadin, que nem é picado nesse Zé, entendeu? Ele tá em duo com o Jungle. Então, na hora que você puxou e subiu, amigão, o Jungle te pegou no caminho. E já era. Tá entendendo? Então, a partir daí, o mid começa a ficar um pouco mais difícil. Começa a ficar muito punitivo, entendeu? Você jogar no mid. Você tem que ser muito bom de mapa e tem que ser muito bom de pum. Essa é a parada mais difícil no mid no competitivo. Por quê? Porque tudo aqui depende do pique contra pique, entendeu? Tá, como que eu vou esmagar o mid adversário e jogar? Você vai ver no competitivo, por exemplo, gente jogando mid, sei lá, de Renekton às vezes. O Faker. O Faker é um exemplo, entendeu? O Faker do nada puxa um Nasus mid. Você tá entendendo? Quando você tá no competitivo de LoL. E é isso aí. Porque o cara fala, pô, vocês tão puxando AD no mid? Então toma aqui. Pá, mete um Nasus lá. Aí o AD fica meio e agora? Não consigo puxar lane rápido, não consigo levar torno, não consigo fazer nada, você tá entendendo? Então o mid tem que ter tempo puro muito grande e isso é complicado e tem que ter uma visão de mapa muito boa. Ele tem que puxar atenção pra ele então aqui fica mais difícil. E a jungle fica mais complicada ainda, né? Porque agora tem o jungle adversário que é muito bom também tentando te fazer perder vantagem de tudo quanto é jeito e te dar gap na jungle. Então a lane que fica mais fácil de você continuar subindo é a lane do suporte. Por quê? Porque a lane do suporte é, ela impacta muito bem se você jogar bem e ela não impacta tanto se você jogar mal, entendeu? Por mais, e além do que você tá com alguém do seu lado, entendeu? Então, facilita ali você segurar as coisas. O que que eu te falo? Tá com dificuldade? Chegou num elo que você tá com dificuldade e vale a pena? Suporte aqui vai ser um elo que vai te dar muita vantagem de você não precisar se preocupar tanto tipo assim, ah, você não pode dar kill. Se você der kill e conseguir trocar kill, por exemplo, você se matou mas só descer pegou a kill, já tá valendo, entendeu? Você não tem que sair vivo, não é tão importante. Agora, se você é um bom suporte, cara, você é muito recompensado nesses elos acima, entendeu? O que não é no início. Porque, vamos lá, você tem a visão, ponte 10 nervos de suporte, mal cai, é um suporte muito picado aqui no elo alto. Por isso que eu tô te mandando jogar de suporte aqui. ele é um suporte que é muito forte, se cura muito bem, faz uma front line, prende todo mundo e impacta muito o jogo, tá? Em geral, assim, continua dando dano mesmo sendo tanque. Se você faz o engage corretamente, tem 5 caras, pensa nessa situação, dragão versus, dragão tá vivo, ancião ali, por exemplo, os caras estão do lado de cá, você tá do lado de cá. O cara deu um passo pra frente, o ADC deu um passo pra frente errado e você engajou de mal cai, você chegou, entrou debaixo da terra, entrou, aí o ADC correu, que é isso que ele vai fazer, né? Você vai cair lá no meio de todo mundo, mas você pegou o ADC, vai dar um burrão dele pra trás e vai lutar pra segurar, entendeu? Meu irmão, você vai ser explodido muito rápido, porque todo mundo tá te vendo o hino e você vai chegar e vai ser explodido. No elo do grão mestre, se você engajou correto, né? Claro, porque o ADC deu um passo errado e você engajou, o seu time vai punir esses caras batendo em você, você tá entendendo? Agora, no elo do diamante, no elo do platina principalmente, se você dar esse engage, seu time não vai entrar, eles nem vão perceber que você engajou e é bem normal, eles vão estar muito mal posicionados e aí na hora de se engajar, você vai ser eliminado lá, o ADC do cara vai sair vivo e os caras vão te xingar, você tá entendendo? Então não vale a pena ser jogado de suporte nesses elos mais baixos, a menos que seja um suporte carry, entendeu? Que consegue ficar forte no final e consegue também destacar. Agora, nos elos mais altos, você consegue jogar de suporte tanques tipo Nautilus, Malkai, Brown, vai ser muito picado lá no elo mais alto, exatamente porque eles fazem essa diferença de engage muito bem feito. E claro, os outros suportes, como Lulu, Lux, Serafine, Yumi e esses piozinhos, você vai muito mais pegar alguém bom, saber identificar alguém bom e ficar focado nele, entendeu? Então é muito mais tranquilo você subir de elo nesses elos quando você joga de suporte, sabendo que normalmente vai ter alguém bom no seu time. Perfeito? Minha opinião é essa, das lentes mais fáceis de subir. Agora, se você é bom, agora vamos colocar isso aqui só em inquisita assim, eu sou bom mesmo, eu vi o vídeo passado aí que você falou como que eu sei se eu sou bom ou se eu não sou bom, eu sou bom, tô com 60% de rate, 850 a mais de farm, sou o cara que tem visão de mapa, pega o kill pra caramba, o cara é altíssimo, é jungle, cara. Essa é a melhor lente de longe e as estatísticas mostram isso. Olha que a maioria dos caras estão no Monarca e o que eles jogam? Jogam jungle, entendeu? Tem onde você controla mais o jogo. Sem contar que o jungle tem opções de bonecos que ficam muito grandes no final de jogo e conseguem destruir bonecos muito rápido lá de lá. Por exemplo, o Viego, entendeu? Você consegue dar penta que eu muito faço matando um cara só. Destruir um cara, puxa, já era. Daí você já limpa todo mundo. Então, jungle, melhor opção de longe. Sou muito bom ainda, eu nem falaria mid como segunda opção, eu falaria ADC. Por quê? Você é muito bom, você joga do ADC desde o platina até o challenger com ele. Se você for muito bom. Carrega tranquilamente, tem vários tipos de ADC, é claro, vai mudar. ADCs que jogam mais sozinhos, como por exemplo, EZ, ADCs que jogam mais precisando de time, como por exemplo, a Sivir aqui, né? Então precisa do time estar com ela ali. A própria Samira que é muito forte também. Mas, meu irmão, pode ter certeza que essa é a melhor, a lane mais versátil que tem. A pior lane para se jogar, e eu vou ser sincero, e por que eu comecei a jogar nela, porque eu não tinha jogador nela, ficava faltando, é top lane, né? A pior lane para se jogar. Precisa ter um X1 muito bom. Eu não te aconselho a jogar no top lane por isso. X1 é muito bom. Se você gosta de X1 lá, é muito bom. Precisa ter controle de lane muito bom. Precisa ter visão de mapa muito boa, entendeu? E normalmente você não vai ser o foco da parada, entendeu? Tipo, seu jungle não vai estar de gankando, seu jungle não vai estar te ajudando. Normalmente você vai ser o cara que vai estar mais isolado mesmo por conta própria. E saber controlar o wave durante o mapa inteiro, entendeu? E claro, saber picks, né? Aqui você tem que levar em consideração muita coisa. Saber counters, principalmente. O cara pegou Mordecais, o que que enfrenta Mordecais? O cara pegou no top aqui, Aatrox. Meu Deus, o que que enfrenta Aatrox, entendeu? O cara pegou Gwen, o que que enfrenta Gwen? O cara pegou Sion, o que que enfrenta Sion, entendeu? Porque, vamos lá, vou te dar um exemplo. Se o cara pegou Gwen e você pegou Sion em cima dele, você vai ser ferrão. Porque, do início ao fim do jogo você vai ter problema. você vai ter problema, entendeu? Você não vai conseguir fazer a side. Se o cara, agora vamos dar o contrário. Aí o cara pegou Gwen e aí você foi e pegou Vladimir. Nossa, Vladimir no top é ruim? Contra Gwen não é. Tá entendendo? O cara pegou Gwen, você pegou Mordecais, ó, começou a dar problema, entendeu? Pra ele. Porque ele vai 20 de tesoura, você vai jogar ele pra trás, vai dar machadada, puf. E aí ele vai começar a ficar fraco, entendeu? Vai começar a complicar a vida dele. Não é tão bom assim contra Gwen, entendeu? Vamos pegar um pick bem forte lá. O cara pegou Riven no top laner e você vê aqui... Ah, Jace, Jace contra Gwen é muito bom. Você quer uma opção contra Gwen aqui, ó, Jace. Você sabe jogar? Muito bom. Mas o cara pegou Riven aqui e você pegou Mundo. Você se ferrou, entendeu? Você perdeu. O cara pegou Riven, aí você pegou, sei lá, Jax, Camille, tá muito bom pra você, porque no início você vai segurar, vai dar pra você farmar de boa e no final você ganha dele, entendeu? Tá entendendo? Que você tem que entender de matchup demais e tal e você não impacta tanto o jogo pra carregar o jogo também. Você pode ser uma Fiora 10 barra 0 que fica complicado você carregar o jogo. Então toma cuidado com a top laner, tá? Além de talvez mais difícil, as estatísticas estão mostrando isso também quando você vê os monarcas do servidor. Mas, se você quiser jogar, é com você. Minha opinião, Jungle, se você é bom do início ao fim, se você é ruim, ruim assim, médio, joga bem, mid, joga o médio, joga no mid. Se você subiu de elo e tá com dificuldade no elo que você tá, mas você tem facilidade de suporte, o Grão Mestre pra cima o suporte é muito bom. Mais abaixo disso, joga de suporte, mas joga de suporte de scale. Lux, por exemplo, que é um bom suporte de scale, que vai jogar muito bem. Thresh é um bom suporte de scale, que joga muito bem também. A própria Zira joga muito bem aqui. a Sorak e a Lulu, a Lulu não passam, né? A Lulu, Sorak e Yumi não passam no difícil. Morgana, pode ser um suporte interessante pra você fazer no low elo, tá? Aí no high elo, você já vai pros tank, já vai pro pike, umas coisas do tipo, que vai ser sucesso. Fechou? No low elo, é bom pike também. Pike é legal. Fechou? Deu pra entender aí? Todas as lentes, etc? É isso então. Falou, bicho. Tchau. Fui. Fui.